The Bat é uma criatura que iria aparecer na segunda temporada de Primal e foi revelado que ele vai aparecer na segunda temporada. Vale lembrar que a segunda temporada lança neste ano. E uma coisa bem interessante é que a nova criatura seria tipo o alimentador noturno, só que um pouquinho diferente sua aparência. E pelo visto ele teria presas enormes e iria engolir criaturas até que grandes pelo visto. Acho que seria uma enorme criatura, parece que ele seria bem rápido e bem ágil. O que vocês acharam dessa criatura? A aparência dela é bem estranha, tem enormes presas, parece um Baryonyx modificado, parece um híbrido, literalmente um híbrido. The Best com certeza deve protagonizar um episódio muito sombrio e de terror. Pelo nome The Best com certeza vai ter muito sangue e muita fuga e tudo mais. Essa foi a criatura antagonista que vai aparecer em algum episódio da segunda temporada, pelo visto. É, eu acho que eles estão criando novos dinossauros tipo o alimentador noturno. Vamos ver qual será o potencial dessa criatura. E aí, vocês gostaram? Gostaram da revelação? Se gostou, deixe seu like, ative o sininho de notificações e comente suas opiniões. Eu sou o Scorpius Rex e hoje eu fico por aqui. Eu sou o Scorpius Rex e hoje eu fico por aqui. Eu sou o Scorpius Rex e hoje eu fico por aqui.